Senhora Presidente, Senadora Ana Mélia, Senhores Senadores, a minha homenagem a um ex-procurador da República que dignificou a instituição, o doutor Antônio Fernando de Souza. E a homenageá-lo, Senhora Presidente, peço a Vossa Excelência que registre nos anais do Senado a entrevista que concedeu ao jornal Folha de São Paulo ao jornalista Márcio Falcão. Antônio Fernando de Souza, nessa entrevista, afirma que há elementos, constatou, haver elementos suficientes para condenar os 38 réus citados na denúncia do Mensalão. E reafirma que parte relevante dos valores teve origem em recursos públicos. Esses recursos saíram dos cofres públicos, do dinheiro, do imposto pago com sacrifício pelo trabalhador do país. E ele afirma que há demora excessiva da parte da Polícia Federal em investigar os desobramentos do caso. Pede celeridade na investigação. indagá-lo... indagá-lo...